E aí galera, nós aqui de novo da Stromport, uma BMW 328 F30 2011, tá? Tô aqui fazendo no escritório porque tá sem bateria, o meu aparelho tem bluetooth e vou mostrar, fazer um check-up, um rastreamento de toda a linha do carro, né? Muito importante, alguns defeitos acabam interferindo no funcionamento do carro, tá? Então vou aqui com o Launch, ele tem bluetooth, não precisa de cabo, muito prático Então a gente vai aqui no teste rápido, tá? Daí, vamos ver aqui, eu errei, eu errei aqui, vamos lá pessoal Vamos voltar aqui a telinha de novo, teste rápido, eu me confundi aqui Dá sim, agora ele já começa a fazer, tá? Tá vendo? 16% e aí ele vai buscando os módulos do carro Tá? 78 por 30, 88, 90 é 100%, tá vendo? Então eu vou correndo aqui com a tela É... aqui, como eu já tinha sido rastreado Eu só tô refazendo de novo, tá vendo? Tá tudo ok, todos os módulos estão confirmados, estão em perfeito estado Então é sempre bom a gente fazer um rastreamento de todos os módulos Pra não ter conflito em alguma outra parte do carro, tá? Essa aí é mais uma dica da Straub Report pra vocês reparadores e amigos Quem gostou dá um joinha aí no... Na página da gente e compartilha no Facebook, tá bom pessoal? Até a próxima, obrigado Tchau 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 Tchau